Eu não sei o que me domina E mesmo assim não penso em me livrar No fascínio de alma gêmea Você em mim constrói o seu lugar O amor se fez me levando além Onde ninguém mais Criou raiz, ancorou de vez Fez de mim seu cais Pelo a rota das estrelas Nesse abraço se fez um ciclo Que não tem fim E é todo o meu viver É como alcançar o infinito Reflete em mim E volta pra você O amor se fez Me levando além Onde ninguém mais Criou raiz, ancorou de vez Fez de mim seu cais Pelo a rota das estrelas O amor surgiu Como um em mil Por você eu vi E assim será Me conduzir Sem andar em mim Como o vento e o barco a vela Que nos leva sem fim Em mim Por você que nos leva sem fim O amor que eu vim Que no tempo O amor que eu vim E assim será Ou é Que 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 é Obrigado.